Boa tarde. Boa tarde. A partir de quinta-feira, o comércio de Cuiabá, Nayara, passa a funcionar em horário estendido. Isso mesmo, Lúcio. A ampliação do período de funcionamento das lojas é para dar mais tranquilidade aos consumidores na hora das compras de fim de ano. Com crise econômica ou não, fim de ano é sinônimo de festas, presentes, consumo. Por isso, como é de costume, o mês de dezembro já abre com alterações no funcionamento do comércio. Tudo para atrair o maior número possível de consumidores. As mudanças de costume, a gente sempre estabelece no início do ano. Como é um calendário diferente, então nós vamos ter do dia 1º até o dia 11 de dezembro, nós vamos ter o comércio de rua, comércio a céu aberto, aberto até as 20 horas. Do dia 12 ao dia 20, até as 22 horas. E do dia 21 a 23, até as 23 horas. No dia 24, vai até as 19 horas. Já após o Natal, o comércio vai querer abrir com horário estendido para troca de presentes, inclusive é um período de bastante compra. Então nós vamos ter até as 22 horas, do dia 26 ao dia 30 e do dia 31 até as 18 horas. Nos shoppings de Cuiabá e Varziagrande, o movimento deve ser intenso. O horário de funcionamento vai ser da seguinte forma. Do dia 1º ao dia 3 de dezembro, do dia 5 ao dia 10 e de 12 a 20, as lojas estarão abertas normalmente das 10 da manhã às 10 da noite. Já nos domingos, dias 4 e 11, o atendimento vai ser das 2 da tarde às 8 da noite. Na semana do Natal, de 21 a 23, das 10 da manhã às 11 da noite. E na véspera, dia 24, até às 7 horas da noite. O comércio ainda não está tão aquecido, de forma que encha os olhos dos comerciantes. Mas a expectativa para o volume de vendas neste período de final de ano já é bem mais otimista que no ano passado. O consumidor já está mais animado. Ele pode talvez reduzir o valor da compra, mas o número de pessoas comprando é bem maior. Então, isso é um bom sinal. Eu creio que nós vamos ter um belo Natal para o comércio, recuperando o ano. Algumas pessoas ainda estão com receio de gastar. Está meio complicado ainda, viu? Ainda está difícil. Está difícil. E como é que faz para presentear? Tem alguma alternativa? Ah, tem que ter alguma alternativa para não ficar descontente. Mas o valor é bem menos, né? Presente mais barato. Mais barato, com certeza, né? Outras acham que neste ano já vai dar para comprar um pouco mais. Agora acho que a qualidade já dá para ir acima do preço, né? Segundo o diretor jurídico da Câmara de Dirigentes Logistas, apesar de ainda ser assustador o número de inadimplentes, o período é de grande número de visitas ao Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Ao recuperar o crédito, o consumidor resgata o poder de compra. Para o consumidor, a melhor coisa, o maior patrimônio é o crédito. Então ele vem no SPC, vê para qual empresa ele está devendo e em seguida ele vai até a empresa e as empresas estão dispostas a compor com os seus consumidores, com os seus credores, para eles voltarem as compras. Isso é fundamental. Aí sim, vai dar para cumprir a tradição e presentear a família. Com cautela, é claro. Mais ou menos, né? Não pode ser muito barato, mas também é muito caro, porque tem que ver o bolso primeiro.